Música O deputado Coronel Adailton iniciou os trabalhos da Comissão de Turismo na tarde desta segunda-feira. O parlamentar destacou que pretende trabalhar para fomentar a economia e o turismo no Estado. Presidimos a primeira sessão ordinária com a presença de alguns deputados e estamos incentivando que os deputados apresentem projetos, que as pessoas que compõem a comissão apresentem projetos para que nós possamos incrementar ao máximo o turismo no Estado de Goiás. A comissão pode muito ajudar nisso, no sentido de melhorar a infraestrutura das chegadas, dos locais, acesso aos pontos turísticos e ainda por cima nós podemos ajudar os prefeitos que apresentarem projetos viáveis a fazer acontecer esses projetos. Esse é o nosso propósito na Comissão de Turismo. Ainda na comissão, o deputado Amaury Ribeiro, que já foi prefeito de Piracanjuba, ressaltou o abandono da Serra de Caldas. Nosso Estado passa por uma dificuldade que é conhecida de todos, mas nós temos meios de desenvolver através dos municípios uma sustentação do turismo. Nós temos Piracanjuba, que é a capital estadual das orquídeas, nós temos caldas novas com um polo turístico imenso, nós temos a Serra de Caldas, que está abandonada já há algum tempo e que é uma luta nossa para tentar trazer isso de volta, com uma estrutura de auditório para receber turistas de todo o Estado e até mesmo de fora do Estado. O que realmente quer essa comissão aqui, e eu fico feliz em ver o nosso presidente, o Adair Hilton, o deputado Adair Hilton, à frente dessa comissão, é desenvolver o turismo do nosso Estado. Isso gera renda, isso gera emprego e sustentação aos municípios. É isso que nós queremos.